Rapaz, parece que jogaram uma cumba em Juvan Todo motor que o Juvan pega, o Juvan quebra Olha ele lá, ó Ô Juvan Vem quebrar um motor aqui pra mim É rápido Por si do céu, esse prefeito Maurício Tá uma merda Esse prefeito nosso Olha ele lá, olha ele lá Prefeito, faz alguma coisa aqui pra nós Eu vou lá contar pro cachorro sentado Ô cachorro sentado Manda uma pessoa em Quintetiaí Sul Que o Juvan tá perdido aqui em Quintetiaí Sul Aquilo é bobo Mas vocês não param com essa mandação De bom dia, boa tarde, boa noite Ô caralho, para de perturbar Deixa o povo trabalhar Se os bandes sem o que fazer Fabiano, quando eu chego eu não vou descer Eu já espero você com um copo na mão Esperando você encher o copo de outra cerveja Olha ele vindo lá Pode sair pra lá, Fabiano, você não acha não Eu não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Tchau Não, 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 não.